As pessoas sabem, na banda do Luiz Fernando Veríssimo, sempre faz questão de dizer que a banda não é minha. A banda é muito boa, tirando um ou outro metido à música, os músicos de verdade são muito bons. O tipo de jazz que a gente prefere é aquele jazz que não é antigo, mas também não é muito moderno.